É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor O caprichoso é tudo aquilo que traz, tudo aquilo que faz o meu amor resplandecer, faz o bem pro meu viver O caprichoso é aquele sentimento que faz o batimento do meu peito acelerar, não dá mais pra controlar Esse brinquedo quando gira contagia, me sinto uma criança pulando de alegria, o brilho da estrela na testa parece o sol Quando te vejo meu corpo arrepia, lágrima e suor, simbiose de magia, eu vou tentar explicar o que é esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor Desse brinquedo quando gira contagia, me sinto uma criança pulando de alegria, o brilho da estrela na testa parece o sol Quando te vejo meu corpo arrepia, lágrima e suor, simbiose de magia, eu vou tentar explicar o que é esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor É incomparável, é exagerado, o meu amor é assim, é imensurável, é maior que todo esse amor